E, tipo, eu fui no mercadinho e eu deixei o cartão aperto pra os cachorros saírem. Lucas, é que ele é mato. Não tem como achar os cachorros, não, Lucas. O povo rouba cachorro aqui. Não sei, ele pode estar no mato, ele pode estar na estrada, ele pode estar em qualquer lugar. Eu sei, eu e o Everson, a gente foi correndo atrás, a Maria Clara viu, eu brindei. Lucas, como que você não me falou na hora que isso aconteceu? Como vocês estão? Já acordei. Já arrumou um pouco a dele, só falta esconder os meus carinhos. Aí, já volto. Gente, é o seguinte, o combinado de hoje foi acordar cedo, sabe? Pelo visto, só eu comprei esse combinado. E a Vanessa e o Pedro estão dormindo aqui. Não vou nem abrir porque eu não quero acordar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder os cachorros da Vanessa, o Price e o Thor. Ela vai ficar desesperada, porque eu vou esconder dia de dia. Dia de dia eles rodam bastante, só que eles ficam latindo sempre quando alguém passa. Então, ela vai ficar desesperada, eu acho. Tipo, se ela ficar brava, eu vou falar que eu escondi, porque se não acordou cedo pra gente trabalhar. Então, vou tentar fazer isso aí, só que eu acho que ela vai ficar brava. Aí, ó, você ouviu? É o Price latindo. Gente, eu já tomei um cafezinho ali, quase almocei, né? E eu vou falar pra Clara o que eu vou fazer pra ela tentar me ajudar. Porque eu vou esconder os cachorros da Vanessa e não é fácil escolher esse cachorro, porque eles não deixam. Isso não é possível, não aguento mais. Eu vou esconder os dois grandes, eu vou esconder o pequenininho, é... todo mundo fica... É o Dino. Uma vez ele fugiu, todo mundo ficou desesperado, então eu vou tentar fazer isso. Eu já peguei a coleira. Eu tô muito mal, eu não queria participar disso, porque eles estão achando que eles vão conseguir ela. Depois eu dou uma volta com eles. Eles vão ser escondidos... O difícil é colocar no Downers dali, no Prince. O que é? Ele gosta de um pouco menos de mim. Não, esse é o do Prince. Mas como é que põe isso? Esse que ele já vem, é de peito assim. Vai lá, Magalha. Não, eu falei que ele gosta um pouco menos de mim. Ele gosta mais de mim. Viu? Nossa. Aí o outro pula em mim. Boa, tenta colocar, cara. Calma, espera, é difícil. Deixa eu colocar então. Não é assim! Calma, é assim, ó. Presta atenção, você vai colocar as duas patas deles aqui e vai fechar aqui. As duas patas assim. Me dá aqui que eu vou botar pra você. É tipo assim, ó. Pede o som. Você vai botar a pata dele aqui, a pata dele aqui e vai fechar como se fosse um colete. Thor, vem cá! Aonde eu posso colocar eles porque eu vou esconder eles da Vanessa? Coitados. É, eu falei a mesma coisa. Coitados de quê? Eles estão achando que eles vão passar. Mas depois eu dou uma volta com eles, o Samuel vai dar ainda a volta dele. E se eu falar pro Samuel ir, dá uma volta e eu falo que eu escondi. Pode ser. Vamos lá, gente. Amorão! Oi! Faça favor pra mim que eu vou esconder eles da Vanessa. Você leva pra passear? Beleza. Eu vou levar pra passear e eu vou falar que eu escondi da Vanessa. É isso, gente. A Vanessa vai ficar sem eles por um tempo. Gente, a gente tava comendo ali na sala e a Vanessa começou a dar pauta dos cachorros. E a Maria Clara tomou banhinha? Meu Deus, meu Deus. Meio graça. Tá manhico da criança. Normalmente tomou banhinha. E é isso, gente. A gente vai lá na sala pra ver se a Vanessa tá dando conta. Eu vou tentar filmar pra vocês. Vou tentar colocar o celular apoiado na cadeira. Ela não viu. Eu ia botar com o celular na mão. Ela tá ali sentada. Não, não. Não, não. A cara chegou lá agora. Já comeram tudo? Já? Andam. Aqui que eu não consigo nem levantar da cadeira. Meus pais não chegaram ainda, né? Não. Ai, minha mãe pediu pra eu dar comida pro Jim. Inclusive, eu não vi. O Jim já comeu? Eu vi. Acho que o Emerson tava dando comida. Inclusive, o dia inteiro eu não vi o Jim nem os cachorros nenhum. Eu também não vi nenhum cachorro. Eu também não vi nenhum cachorro. Eu vi só de manhã, só. É, eu vi o Emerson dando comida pra eles de manhã. Nossa, eu não vi. Eu não vi nada. Ele nem saiu pra andar. Vê se eles não tão lá em cima. Ah, eles não sobem normalmente, né? Nossa, eles sobem não. Eu ajudo. Calma aí. Desce só no... Só vou no banheiro rapidinho. Ela vai ficar muito brava. Eu vou tentar chamar a Clara aqui. Acho que ela vai chamar a Vanessa. A Clara vai falar que o que acontecerá mais com os cachorros. O Lucas sabe o que tá acontecendo. E aí eu vou... Acho que eu posso inventar. Vou aumentar o desespero. Vou falar que eu vi os cachorros... Que eu abri e fui pegar comida lá fora. E os cachorros fugiram. Então bora. Vou chamar a Clara aqui. Vou esconder. Faz um favor. Fala que eu fui no banheiro. Mas aí você vai falar o seguinte. Você vai chamar ela aqui. Ih! É, fala que eu tô chamando ela. Mas depois vai no caninho lá. Pra ela rodar um pouquinho. Pra ela andar um pouquinho. Fazer digestão. Eu também tenho que fazer isso? Tô cansada. E aí você chama ela. Fala que eu tô chamando ela aqui. Pra falar pros cachorros. Que cara é essa, Lucas? Deixa eu te falar um negócio. Ih, que cara é essa? Você tava falando dos cachorros. Sim. E tipo, eu fui no mercadinho. E eu deixei o portal aperto. Os cachorros saíram. Saiu pra onde, Lucas? Eu não sei. Eles saíram correndo. Tipo, eles viram... Tinha outro cachorro na rua. Por isso que acho que eles saíram. E você não viu eles saindo? Eu vi eles saindo. Mas não tem como pegar os dois cachorros. Eles correm muito. Como? Como é que você viu os dois cachorros saindo? Não, Lucas. Você tá brincando com a minha cara? Não tô. O Emerson, eu falei pra ele me ajudar a procurá-lo antes que eu soubesse. Porque foi de manhã. Já é quatro. E o Emerson te ajudou e o quê? Ele não achou. E não falou nada pra ninguém. Lucas, como é que você fez um negócio desse? Você tá brincando com a minha cara? Não tô. Lucas, é que ele é mato. Não tem como achar os cachorros não, Lucas. O povo rouba cachorro aqui. Mas como é que eu vou saber? Eu não sabia. Mas você deve até me contar uma hora que aconteceu. Eu abri a porta e o cachorro saiu. Tá, beleza. O acidente acontece. Mas você deve ter me contado na hora que aconteceu. Quanto tempo faz isso, pelo amor de Deus? Foi de manhã, o quê? Umas dez e nove. Gente do céu! Não vai achar nunca mais o cachorro. Vai sim, né? Amiga, aí o cachorro volta pra casa. Amiga, não volta. Volta sim. Não volta. Primeiro que o Dálmata, ele é doido da cabeça, né? Porque ele é surdo. Ele não volta. Amiga, volta sim. Porque o extinto de cachorro é muito coisa. Amiga, que extinto de cachorro. O Prince é totalmente doido da cabeça. Ele é totalmente assustado. Vocês não veem. A gente chega perto do cachorro e o cachorro se assusta. Amiga, é questão de coisa de cachorro. O cachorro sabe. A salvação dele. Se ele estiver com o Thor, é a salvação dele. Porque o Thor talvez até consiga voltar aqui. Só que quem disse... Mas eu não sei porque o Thor foi atrás e ele foi correndo. Mas gente, essa cidade de praia que é... Os cachorros... A galera rouba cachorro pra revender. Não sei. Ele pode estar no mato, ele pode estar na estrada. Ele pode estar em qualquer lugar. Eu sei. Eu e o Emerson, a gente foi correndo atrás. A Maria Clara viu. Eu gritei. Lucas, como que você não me falou na hora que isso aconteceu? O que aconteceu agora? Como é que eu vou falar? A gente não queria te atrapalhar. Atrapalhar seu dinheiro. Você estava fazendo publi ainda. O que eu vou falar pra você? Mas gente, são os meus cachorros. Eles são meus filhos. Eu não atrapalho não. Eu posso só fazer na publi que for. Eu sei, mas velho. Sei lá. Eu não sei o que fazer na hora. Eu não sei o que fazer na hora. Será que a gente avisa o seu pai? Ou a gente tenta procurar mais um pouco? Não sei. Não precisa chorar. A gente vai achar. Eu não sei o que eu faço, pai. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que o professor pegou. O quadro em si que procurou eles. Eu não sei o que eu faço. Eu estou de praia e o povo vem de cachorro. Eu não sei o que eu faço. Gente, se o Jimmy sair... Não, João. Você viu o Jimmy? Eu gritei. Eu gritei com o Emerson. Eu vim correndo atrás de mim. E eu não vi se o Jimmy saiu ou não, entendeu? Se o Jimmy pegou, não vai devolver nunca. Devolve, devolve. Porque uma vez vocês perderam o cachorro. Vocês perderam o Jimmy também. Devolveram. Não, não devolve, velho. Fica lá fora, não. Eu vou falar com o Emerson. Pra ver se ele voltou, se ele achou ou não. Ela tá chorando. Gente, eu esqueci de mostrar que eu peguei o Jimmy pra mim. Eu não. O Pedro me ajudou. Sim, gente. Esse tempo todo eu fiquei aqui com o Jimmy. Sim. Meu amor. Então a Vanessa já se com dois ela foi desesperada, mas Jimmy com três. Ela tá chorando, amigo. Meu Deus. Tô chocado. Mas é que tô aqui com ele, gente. Olha que meu cachorrinho lindo. Eu vou falar pra... Você fica no banheiro. Tá. Que eu já vou falar, porque ela tá chorando muito. Você fica no banheiro, aí eu vou falar pra ela entrar no banheiro. Tá bom. Falar com a Maria Carla e levar ela no banheiro, então. Por que que eu entro com o Jimmy no seu quarto? Pode ser. Melhor. Boa, boa, boa. O Emerson já devolveu os cachorros pra casa. Não devolveu? Pra casa ou não. Então ela vai devolver no... Ele vai entrar com o Jimmy no banheiro. No banheiro, não. No quarto. Amiga, você tá bem? Tá perguntando se ela tá bem. Calma, mas é... A gente vai achar. Calma, velho. Vai dar tudo certo. Mandaram pra você entregar também. Porque eu pedi o negócio, né? Eu pedi o negócio. E aí ele mandou entregar pra você. Que é uma trouvagem! É o Jimmy! É o Jimmy! É o Jimmy! Só que os outros não viram mesmo. Vanessa! Ai, não! Vanessa! Cadê os outros? Eu não achei. Não, você tá brincando com a minha cara. Eu não acredito mais. Você acabou de falar que é trouvagem. Toma fora. Ai! Ai! Nossa! Eu perguntei meu braço! Ai, meu Deus! Já tava aqui, já. Estão vagando! Tá tudo certo! Vem, vamos encerrar meu vídeo que já passou. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Comenta muito. Se inscreve no canal. Segue todo mundo aqui. Tá todo mundo na descrição. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, Jimmy. Dá um beijo. 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 Beijo.